O que é o Ares, vamos pra cima desses caras aqui, vamos lutar com tudo rapaz. Aproveitando aqui esse roading que vai acontecer aqui, já que devido a muitos problemas profissionais, devido a trabalhar bastante, tive que gravar menos esse primeiro semestre. E agora com o fim do ano, as coisas normalizando, entra no seu ritmo, vou entrar num ritmo mais acelerado de gravação, principalmente devido a probabilidade de ter mais tempo livre. Então o que é que vai acontecer? Eu vou iniciar algumas campanhas. No próximo domingo, aliás, na próxima sexta, deve lançar um modo de 1220. E provavelmente estarei fazendo ali uma campanha com o reino de Jerusalém. E fora isso, eu vou fazer... Eu vou fazer uma campanha extra, aliás, duas campanhas extras com o reino do Épero. E também vou fazer uma campanha extra com o sexto Pompeu na campanha do Emperor Edition, na campanha do Imperador Augusto, quer dizer. Então são duas campanhas que nós vamos ter por aqui. E fora isso, dia 13 de novembro sai a nova DLC do Crusader King 2. Eu vou fazer, claro, Crusader King 2. Por isso que eu não comecei, sempre estão lançando alguma coisa quando eu pego pra poder jogar. E vai ser uma parada muito interessante pra gente. Então fique tranquilo, estou acompanhando aqui o canal que vai ter uma série de eventos pra gente. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, já é ir pra cima deles. E vamos lá. Acelerar um pouquinho aqui. Acelerar um pouquinho aqui. Meu irmão. Um grande defeito desse jogo aqui quando eu pego muita gente pra lutar isso. Essa falha no som é irritante. Matem os dragões. Matem os dragões. Matem os dragões. E vamos pegar eles aqui de frente. E vamos pegar eles aqui de frente. Atirem os dragões. Atirem os dragões. Atirem os dragões. Knights Prepare for combat! Roar! Não reencarrem! Brax Guard Knights! Charge! Sigma! Sigma! Brax Guard Knights! Nos ordens? Charge! Brax Guard! Fire em seu command! Brax Guard Knights! Esmaguei ele já? Nem deu pro cheiro cara! Não! 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 O maluco fugiu antes de mim! Esmaguei esses caras! O instrumento de SIGMAR! O que o Imperador pede? O que o Imperador pede? Para fortalecer eles? O que o Imperador pede? Para fortalecer eles? O que o Imperador pede? Pequenso! Para fortalecer! Éperos e Sexto Pompeu, o mod Velha de Impera, que é só falar muito desse mod, vamos recetar a altura do desafio, vou jogar no lendário com eles, eu vou jogar a Crusader Kings 2, principalmente com a nova DLC, que vai ser justamente sobre as cruzadas, sobre as religiões, eu acho que isso vai ser uma DLC sensacional, e o mod 1220 que eu vou estar jogando com a campanha com o Reino de Jerusalém, que eu considero, gosto muito do Reino de Jerusalém, há muito tempo eu queria jogar uma campanha séria com eles em Total War, porque o pessoal fala assim, porque se não jogou no Medieval 2, então o que acontece? Para muitos jogadores, jogar Medieval 2, jogar Empire, Home 1, são novidades, para mim são jogos que eu joguei muito na vida, então assim, eu joguei Home 1 no lançamento, Medieval 2 no lançamento, e alguns vão falar assim, ah, mas poxa, é legal, sim, eu gosto muito do jogo, eu não estou negando que é um jogão, mas, eu já peguei todos os mapas do jogo, eu já conheço o andamento do jogo, e assim, eu devo jogar por baixo umas 4 mil horas, então assim, jogar, para mim hoje é algo meio banal, porque eu já joguei com todas as facções, então assim, eu não trago jogos antigos, porque eu mesmo não jogo, então não adianta trazer algo que assim, eu já joguei, já zerei, o grande lance aqui do canal, não é justamente buscar, é, como eu vou dizer assim, não é justamente buscar o que eu não gosto, eu vou trazer o que eu gosto, descobrir o jogo com vocês, campanhas que eu não joguei, eu gosto muito disso, então assim, jogar campanhas que eu joguei várias vezes, e o que eu sei, todos os atalhos para terminar de uma maneira mais fácil, não chega a ser desafiante, então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse mod, jogar no lendário, que é o mod de cima do Atila, e vamos ver o que vai acontecer, agora eu vou pegar aqui esses elfos, vou bater mais um pouquinho nos elfos, que eles estão merecendo bastante uma surra, porque eles vieram para o continente errado, o continente deles não é aqui, e aí e aí Próximo para a guerra! Detachamento prontado! Crossbowmen! Handgunners! Seat a isso! Isso vai ser feito! Precisa! Trata! Raksgaard Knights! O Empire endurece! Reserva! Reserva, irmãos! Vá! Trata de trânsito prontos! O som está me matando! Fute por Trata! Trata! Vá! Vá! Charger! Exitbar! Vá! Warhammer! Elberdias! Open! Warhammer! Swordsman! Flores! Tomando posição! Fascal Spetter! Pronto! Irmão, essa guarda deve ser um sapatão pesado mesmo! Vamos! Nós somos! Raksgaard Knights! Condições acertáveis! Irmão! Alvadeus! Prometeus nos guia! Formação! Marcha! Minha cavala está cortando todo mundo aqui! Raksgaard Knights! Raksgaard Knights! Vá! Yes, my lord! We're alive! Sigma calls! Sigma guides us! More friends! Yes, sir! We're here! Soldiers of the Empire! No! No! Toda a esperança não vai ser! Os soldados estão chegando em charge! Estamos esperando! Estamos esperando! Não tem medo! Tentaram me atacar em essa, mas não conseguiram, expulsar eles daqui é uma obrigação e depois eu vou anexar o território vampiro. Aquele território é do Império por natureza, eu vou fechar essa campanha que é um sonho antigo, fechar essa campanha que eu estou demorando meses para fechar, e aí sim eu vou começar a ver o que eu posso fazer aqui. Sim meu senhor, o que? Vamos ver que desses caras aqui. Vamos ver que desses caras aqui. Valkmar, o Grim. Valkmar, os hereticos. Valkmar, os hereticos. É hora. Valkmar, os hereticos. Eu venho aqui. Valkmar, eu vou lutar com vocês. Valkmar, a guerra. Pronto. Tranquilo, vou pegar a tropa do jeito que eu quero mesmo. Não há um regimento renomado pra mim. Sim. Melhorar a ordem pública aqui, que é o essencial. Vamos ver agora como vai funcionar essa... Eles não vão me atacar. Mas nunca zega nunca pra eles. E isso aqui eu vou deixar pro nosso próximo vídeo, rapaziada. Um forte abraço pra todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui.